De criança para criança! Criando Juntos, episódio de hoje, o jogo. Um dia, dois criadores de jogos, Vitor e Luana, fizeram um jogo chamado Apocalipse. Luana estava andando com o jogo na mão e deixou-o cair. Ele se quebrou e por causa disso um portal se abriu. De repente, fomos levados para outra dimensão e percebemos que estava escrito no céu. Alimente o dragão. Tínhamos que alimentar o dragão para passarmos de fase, pois entramos no jogo através do portal. Luana fez esta prova e estava com muito medo do dragão que soltava fogo. Mas ela tinha boa montaria e conseguiu alimentá-lo com carne e passamos de fase. A segunda fase era um labirinto gigante. Nós dois participamos. Primeiro achamos um anúncio que era teimoso e depois uma corda para pularmos. O Vitor cortou a corda e passamos. Aí encontramos um carrinho, montamos nele e saímos correndo. No caminho encontramos dois tesouros, um com um portal de saída e o outro com um esqueleto sem uma interrogação. Corremos para o portal de saída e conseguimos chegar em casa. Depois de uma aventura emocionante, resolvemos dormir. Um beijo para o portal de saída e passamos. Um beijo para o portal de saída e sensei-se. Obrigado.